Soluço E uma grande dor Uma coroa de espinhos Sua fronte furando Mãos e pés sendo cravados Numa cruz pregar ao meu Senhor Com sede perdeu água Vinagre lhe dava Ações levava E o povo zombava do meu Salvador A dor maior que sentia Não era dos cravos, da coroa ou dos açoites Mas era o nosso pecado Que tomando sobre si Lhe causou a maior dor E clamava em agonia Eu ouvi Lamaçava quitane Mas sobre ele Estavam os nossos pecados Por isso o Pai Não podia o contemplar Sem merecer Inocente Sem nunca pecar Sem nunca pecar Morreu naquela cruz Para a humanidade salvar A terra tremeu A terra tremeu O sol escureceu E o véu do templo se rasgou Quando ele deu brado Quando ele deu brado Pai, tudo consumado está Vendo o centurião Tudo isso Admirado Com o que aconteceu Disse verdadeiramente Este homem É o filho de Deus Tiraram-no da cruz Sua mãe Sua mãe A lamentar Os discípulos Separados Em angústia A chorar E a Jesus Sebutaram Uma pedra Ao túmulo Colocaram Guardas Ali Vigiavam O corpo Santo De Jesus Enquanto Alguém Pensava Ele Morreu E Por ele Ali Chorava Jesus Desce Ao inferno Que Afavorados Seu brilho Ali Incomodava E Jesus Sem lhe dar Satisfação Com autoridade E poder As chaves Da morte Do inferno Tomou Satanás Foi derrotado Pois o Cristo Resivio Sua cabeça Esmagou E Ao terceiro dia Pela manhã Maria O túmulo Saia Procurando Ver O corpo De Jesus Mas não Lembrava Que era o Terceiro Dia Vendo Alguém Pensou Este é o hortelão E disse Onde Pusestes O corpo Do meu Cristo Porque Esta é a Pedra Que estava No túmulo E agora Vejo Removida Onde Escondeste O corpo Do meu Mestre Me diz Onde Pusestes Maria Maria Lhe gritava Pois grande Era a angústia Que em Seu coração Estava De Repente Uma voz Se aloufia Maria Não temas Ao teu lado Eu estou Vai Diz Aos Meus Irmãos O túmulo Está vazio Vence a morte Vivo Estou Vivo Estou Vivo Estou Vivo 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 Estou